O grupo Arte e Fatos retomou a temporada de apresentações da peça Travesseiro. O espetáculo subiu ao palco do Teatro SESI. Estrelado por Ana Paula Paredes, o espetáculo Travesseiro volta à Goiânia, depois de receber alguns prêmios nacionais de teatro. O autor e diretor Danilo Alencar fala do amadurecimento da peça. Nós que somos criadores, estamos à frente de direções, nós sabemos que é necessário um tempo para o amadurecimento do espetáculo. Em média de 15, 18, dependendo até 20 apresentações. Nós estamos na sétima e eu já estou muito feliz com os resultados que nós estamos alcançando. É um processo e que para a felicidade do teatro é um processo que não acaba nunca. O diretor do grupo Artes e Fatos da PUC Goiás, Danilo, além de escrever e dirigir a peça, também é compositor de toda a trilha sonora, que deixa o espetáculo mais lúdico e emocionante. A jornalista Valbene Bezerra se sentiu tocada pela peça na sensibilidade do autor. Ela acompanha o trabalho dele já há algum tempo. O Danilo, ele tem essa sensibilidade de ele explorar um tema feminino, que é a história de uma menina. Mas ele, o Danilo, ele se revela como um homem sensível, um homem observador, uma pessoa que está sempre atenta ao que ocorre à sua volta.